Oi Opandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui com o Facecam novamente pois vocês pediram muito para eu fazer mais um vídeo com o Facecam e aqui estou eu, né, feia e maravilhosa gente, enfim, eu espero que não tenha quebrado a tela de ninguém novamente, né e estou aqui, então já vai começar e tem uma inscrita aqui, a Carol, um beijo para você Carol e vamos lá, falta dois segundos aqui para começar, começou e hoje eu vou passar muita raiva nesse jogo, porque esse jogo é de passar raiva, né, gente e eu quero tentar olhar para o celular e olhar para o jogo ao mesmo tempo, mas eu não consigo, enfim vamos lá, ah não, esse aqui já é difícil, gente, é muito difícil esse aqui é o da... é o do negocinho que vai rodando assim, né ai meu Deus, ai meu Deus, consegui, consegui, consegui agora sobe para cá e... nossa, quase, quase gente, eu vou fazer muita cara de susto, porque eu me assusto quando eu caio, enfim, né enfim, deixa eu selecionar, ok, gente, eu sou meia louca assim, né, mas é normal, né nossa, olha a fila de gente que tem ali para subir no negócio eu caí, eu caí, ok, isso foi muito triste, né, eu caí de maduro ali gente, ok, eu vou me concentrar, eu vou me concentrar, é que eu estou olhando para a câmera eu estou olhando para o jogo, eu estou olhando para a câmera, eu estou olhando para o jogo aí eu fico perdida, né nossa, alguém comprou um negócio de super pulo, agora vai ser mais fácil, né, galera vamos lá desce, 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 desce ó, aqui, ó, ficou, ó, nossa, com super pulo fica, ai, 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 gente, é muito difícil essa fase, é muito difícil mas acho que a gente não vai conseguir, né, porque eu não vi ninguém chegando até lá em cima agora, né então, deixa eu ver com as próximas, ah, as próximas é facinho, né, facinho, né, chegar lá eu morro tudo bom, ok vamos lá, gente, desce o negócio, desce, por favor aqui, ai, meu Deus, é muita cacenta nossa, consegui, 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 consegui tá, e agora o que eu faço? gente, ah, é, eu tenho que subir ali em cima, gente fracassei, miseravelmente é que tem que, tipo, você tem que esperar o negocinho subir e você tem que subir de volta no negócio que tá rodando, sabe então, nossa, antigamente eu sabia jogar isso aqui direito hoje em dia eu não sei mais por quê? Porque eu estou no bean parkour vamos lá, aqui agora aqui agora a gente vem pra cá e agora a gente tem que vir pra cá, ó ui, consegui, consegui consegui, consegui, consegui tá, 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 tá ai, consegui, consegui gente, estamos conseguindo, né não vou falar muito senão eu morro né, sempre assim, né ok ui, pulei nossa, que susto, eu diria que eu tinha morrido, gente ah, não, essa coisa fininha aqui ok, ok consegui ai, vamos lá ai, meu Deus, gente gente, vocês viram que ela fez, ela fez tipo um, ela bambiou ali bambiou, nem sei se existe essa palavra, mas ok eu acho que a gente tem chances ainda de chegar ali em cima talvez tenho 5 minutos nossa, que fase é essa? eu nunca joguei essa fase, mas ok ai, meu Deus ah, acho que se a gente for por esse cantinho aqui, é fácil e se vocês ouvirem o barulho de ônibus é porque tá passando o ônibus aqui em casa, né hashtag, concentração aqui nossa, se mexe, os blocos se mexem gente do céu tomara que não tenha fase que os negócios se mexem, tipo, muito ali, tamo chegando eu acho que a gente vai conseguir não sei, eu não vou falar muito porque quando eu falo demais eu sempre morro ai, agora e agora hum, consegui e agora ai, consegui ixi ai, consegui pular o negócio ali boa vamos lá, pessoal ai, esses carinhos aqui também vão ativar pra passar o tempo super rápido ai, foi foi ai, gente, eu não queria mas eu vou ter aqui infelizmente, né ai, conseguimos gente foi difícil no início mas agora ficou fácil então vamos lá pra próxima partida pessoal, acabei de reparar que tem inscritos aqui no jogo que é ai, não consigo ver essa primeira então, um beijo Isabela Games Carol CF acho que é Kawane e Paulinha Rainha nossa, que nome maravilhoso, né e começou aqui a próxima vamos lá eu não sou fake eu sou fake tem um meme disso, gente eu sou fake será que eu sou fake? vamos lá nossa, meu Deus meu cabelo tá tudo bagunçado, gente mas enfim ah, essa fase eu sei essa aqui é de boinha se não tiver um negócio ali ah, não tem é que tem umas fases, gente que é muito difícil calma eu morri eu morri eu fui ajeitar minha blusa e eu acabei morrendo calma, gente preciso ajeitar aqui gente, vamos lá vamos lá ok, deixa ai, socorro ai, socorro é que eu tô esquecendo que eu não tenho um negócio de super jump aqui nessa fase por isso que eu estou morrendo vamos lá nossa, a menininha morreu ali, gente baby shark baby shark ok, deixa gente, calma é que eu não tô me contentando com esse cabelo aqui, ó eu não gosto do meu cabelo às vezes aí fica feio enfim vamos lá gente, você já parou pra ver se é que eu tenho cara de batata? desculpa ok, é um assunto bem aleatório, né ai, meu Deus como é que vamos passar disso aqui? ixi tá agora eu vou agora eu vou ai, fui fui ai, meu Deus ai, meu Deus do céu ai, não morri eu morri eu morri ok vamos lá de novo, gente vamos lá de novo tem seis minutos ainda dá tempo de a gente conseguir tá, agora eu vou me concentrar, gente não vou ficar olhando pra câmera porque senão eu me desconcentro a gente tem um um carinha sem camisa aqui tudo bom, moço tudo bom tá, aqui aqui é mais parte fácil, né então vamos lá tá, a gente tem que cuidar naquela parte ali que tem um negócio que fica girando porque é difícil tá, vamos lá, vamos lá aqui corre 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 calma aqui 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 não tem que pular no momento certo calma calma, gente eu estou começando a passar raiva nesse jogo calma deixa eu me ajeitar aqui eu estou começando a passar eita tinha um negócio ali me impedindo, né eu estou começando a passar raiva, gente quando eu começo a passar raiva não fica legal, né não fica legal tá, vamos lá aqui pula, pula vai moça eita, a moça caiu tudo bom eu estou meio doida hoje, gente não estou falando coisas sem nada a ver, né ai meu Deus ok tá, agora concentração tá, essa parte se tornou fácil perto daquela ali tá, calma calma aqui 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 ai, consegui consegui, ok tá, essa aqui acho que dá de em qualquer um se não der vai dar ai meu Deus aqui fui, gente fui, passei só estou passando nossa, alguém já chegou lá em cima ai meu Deus será que vai dar tempo? eu estou na metade do caminho então não sei se vai dar tempo, pessoal mas vamos lá força na peruca do panda e agora? para onde vai? peraí é para lá ou para cá ou pelo meio? acho que tanto faz, né acho que tanto faz, então pera eu estou perdida por onde eu vou? gente, por onde eu vou? eu vou por aqui não quero nem saber quase que eu caí ah, não eu morri, gente não, eu não vou conseguir agora voltar lá gente, eu acho que eu não vou conseguir mas eu vou tentar porque eu não desisto porque eu sou uma panda e pandas não desistem ai, gente eu estou triste porque eu morri não estou muito triste ai, gente isso que dá eu acho que eu fui pelo caminho difícil eu não sei se tinha caminho fácil ou difícil mas eu fui, eu acho que pelo difícil nossa, gente só faltava mais um depois daquele agora até me desempolguei é porque para subir eu vou só tentar subir aqui aí chegar lá eu vou conseguir passar e vou chegar não vou chegar no último segundo nossa eu nem prestei atenção, gente eu estava só pulando desculpa ai, gente vamos lá, vamos lá eu vou tentar só mais uma vez mas não vai dar tempo não vai dar tempo nem de chegar no vermelho agora porque tem um minuto mas vamos lá, gente pandas não desistem lembre-se disso, ok? seja como um panda e não desista insista e persista e se você cair você persista de novo é, cair de novo ai, gente vamos lá sobe, gente sobe 50 segundos uhul vou chegar lá em cima em 50 segundos nossa aquele lá dos lasers é muito difícil nem sei se eu ia passar naquele, gente aquele lá é muito difícil 30 segundos não, gente eu morri acho que não vai conseguir não vou conseguir mas, pessoal vou ficando com o vídeo de hoje por aqui se vocês gostaram deixe o seu like fantástico polenta tchacalma ignorem o polenta latindo no fundo e pessoal se inscreve aqui no canal se você não é inscrito se torne um pandinho um beijo para todos os inscritos que jogaram aqui comigo não sei quem é exatamente mas um beijo para todos vocês se inscreve aí no canal é isso e até o próximo vídeo tchau tchau